Atenção, pais, a Sociedade Goiana de Pediatria alerta sobre a baixa cobertura vacinal de crianças em todo o estado de Goiás. A gente vai ao vivo com a Camila Rodrigues para falar sobre esse assunto. Camila, porque na verdade a procura está baixa para vacinas em crianças, não só a vacina contra a Covid, tem muitas outras. Exatamente, Manu, sarampo, poliomielite, por exemplo. O próprio Ministério da Saúde já fez esse alerta de que a taxa vacinal de crianças entre 5 e 11 anos teria que estar em 90, 95%, é o ideal, mas está em 67%. O que acontece? A população não se vacinando pode ocorrer o risco dessas doenças que já foram erradicadas voltarem. Por exemplo, o sarampo, a gente já tem 17 mil casos notificados aqui no país. A poliomielite a gente já tem casos na África, mas é um risco muito iminente de vir para o Brasil. Então são doenças que já foram erradicadas com vacinação, ou seja, tem um antídoto e podem voltar. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a Lorena Diniz, que é imunologista, para a gente entender um pouco o porquê dessa queda, da procura das vacinas, né? Não só dessas doenças já erradicadas, mas da própria Covid também, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que a gente pode atribuir. É medo desses pais de vacinar essas crianças? Bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. Então, nesses dois anos que vivemos aí de pandemia, muitos pais deixaram de levar suas crianças nos postos de vacinação pelo medo de adquirir a Covid, né? Mas agora, com essa maior flexibilização, não há mais esse problema. A baixa percepção de risco também de doenças antes erradicadas, como você falou no início da entrevista, que pararam de circular, também levaram essas mães a esquecerem que existem essas doenças tão importantes que matam, que deixam sequelas, como a poliomielite, o sarampo. Que o sarampo, ele pode matar as crianças e eles podem também evoluir sete anos depois do sarampo com uma panencefalite que é letal nas crianças. Então, é muito importante, nesse momento agora, de maior flexibilização, que essas mães olhem os cartões de vacinas dessas crianças e tragam até os postos de vacinação para fazer essa atualização. A gente tem aqui um dado, Manu, que entre as crianças de 5 e 11 anos, 47% já receberam uma dose da vacina aqui em Goiânia. Eu já dei a segunda dose para o meu filho, ou seja, está precisando também de alertar essas mães que já deram a primeira dose de fazer essa... completar esse ciclo, porque é muito importante. É, o esquema de vacinação, ele é considerado, né? A eficácia dele é considerada só quando ele está completo. Então, por exemplo, né? A tripsiviral, ela precisa de duas doses. Agora, nessa campanha, mesmo as crianças que tenham duas doses, abaixo de 5 anos, elas precisam fazer também mais um reforço, que a gente fala que é a dose de campanha. Agora, também tem um estudo, Manu, que mostrou que algumas pessoas relataram dificuldade de acesso à vacina e outras dizem que têm medo realmente da reação. Mas como que a gente pode explicar isso? A pessoa tem medo da reação, mas não tem medo da doença? Exatamente. A doença, ela pode causar muito mais sintomas, muito mais risco de morte, muito mais risco de hospitalização e de sequela do que um risco mínimo de um evento adverso, de uma vacina, que é uma febre, uma dor no corpo, que dura ali no máximo 24 horas após a vacinação. Contrapartida, a doença, ela pode deixar aí sequelas longas, como a gente está vendo agora com a Covid, né? Sintomas por mais de 10 meses, há um ano pós-Covid. Lembrando que a polio é a paralisia infantil, né? Exatamente. Eu acho que quem aqui não conhece alguém que é sequelado de paralisia infantil, né? Que tem problema na perna ou que vive ainda no respirador por conta ali da paralisia infantil. A paralisia infantil levou crianças ao pulmão de aço, né? As cenas, assim, horrorizantes de crianças que param de respirar porque a paralisia faz essa parada respiratória. Agora, doutora, a gente também se depara com as fake news, né? Muitas mensagens erradas também para essas pessoas que são antivacina. Como é que a gente pode fazer para combater também essas mensagens, essas informações de forma errada que levam as pessoas a não procurarem a vacina? Essa infodemia, né? Que esse excesso de informações, as pessoas, elas têm que ir atrás da fonte. Se a fonte que está lendo aquela reportagem, que está lendo aquele artigo, se ela é confiável, né? Muitas fake news estão vindo, de fato, que fogem totalmente da ciência. As vacinas são os meios mais seguros e eficazes que a gente tem em saúde pública e que a gente tem como prevenção. É a única forma de a gente tentar erradicar doenças. Depois do saneamento básico, as vacinas vieram e trouxeram para a gente a nossa longevidade. Se hoje nós temos vários idosos no mundo, muita dessa razão é por conta da vacinação. Vamos falar então para o pessoal de casa qual que é a faixa etária dessas vacinas. Para a Covid, a partir dos 5 anos de idade, sarampo também, polio? Bom, a vacina do Covid, ela está licenciada a partir dos 5 anos de idade. É, até, né, o mais idoso. A vacina de poliomielite, ela começa a ser dada a partir dos 2 meses de vida, né? Então, está no calendário do Programa Nacional de Imunização, aos 2, 4, 6 meses, com o reforço de 1 ano e 3 meses e o segundo reforço aos 4 anos. A vacina de tripse viral, agora na campanha, ela foi antecipada acima de 6 meses. Ela é dada no calendário normal acima de 1 ano, mas por esses 17 mil casos aí de sarampo notificados, nós antecipamos essa vacinação a partir dos 6 meses de idade. Então, todas as crianças abaixo de 5 anos devem receber as doses de campanha, mesmo que já tenha o seu esquema completo com as duas doses de vacinação. A gente agradece muito pelas suas informações aqui para a gente. A gente está aqui na porta, inclusive, Manu, do Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico. Aqui está dando a vacina da Covid também, da influência para essas crianças aí dentro desse grupo de risco. E vale também ressaltar, né, Manu, que a vacinação é um direito dessa criança. E aí, a caderneta ali preenchida, ela pode ser critério, inclusive, para essa criança ingressar numa escola, fazer algum tipo de viagem. Então, é muito importante que esses pais busquem informações corretas, né? Muitos pais, inclusive, se vacinaram, mas não querem vacinar o filho, né? Como é que a gente não entende muito essa lógica? Mas é muito importante vacinar essas crianças para que essas doenças já erradicadas não voltem a circular, né, Manu? Não voltem a apavorar o nosso país, né? Obrigada, Camila. Obrigada, doutora Lorena, também, pela participação e pelos esclarecimentos. Pega o cartão de vacina aí do seu filho, confere, dá uma conferidinha, porque às vezes a gente acha que está tudo certo, e aí você vai olhar e tem vacina que está com o prazo já vencido. É normal isso, né? São muitas vacinas quando eles são pequenos ainda. Então, pega, dá uma conferida para garantir ali a segurança da saúde do seu filho, tá?